Curdos da Turquia apelam à autodeterminação. O apelo foi feito este domingo no âmbito de um encontro do Congresso Popular Democrático, órgão composto por organizações curdas não-governamentais que se reuniu no sudeste do país. O líder do Congresso afirma que para formar uma região autónoma e democrática, incluindo uma ou várias províncias vizinhas, é necessário levar em linha de conta as afinidades culturais, económicas e geográficas. O encontro coincidiu com uma operação de segurança do governo turco, na qual o executivo afirma ter morto mais de 200 militantes curdos. De recordar que em julho passado chegou ao fim um cessar-fogo de dois anos, estabelecido entre os separatistas curdos e o governo de Ankara. Obrigado.